Eu sinto falta de você Chego na igreja e pergunto Cadê o geral? Olho pra lá e pra cá Que saudade que é? Sou um tio ou tia do G.A. Sabe o que é ficar sem te olhar Cadê meus bebês, minhas crianças Sem os juniores não vou ficar Eu sinto falta de você Chego na igreja e pergunto Cadê o geral? Olho pra lá e pra cá Que saudade que dá Mas eu sei que em Jesus Isso tudo vai passar Olá meus amigos Crianças, juniores, famílias Que estão aí participando aqui com a gente Sejam todos bem-vindos ao Geração Amarelinha Que é o Ministério Infanto Juvenil Da nossa amada e querida Primeira Igreja Batista de Irajá Aqui no Rio de Janeiro Seja muito bem-vindo Que bom saber que você está nos recebendo Na sua casa, no carro, na rua Onde você estiver com a tecnologia na mão, né? Pode ser um celular, um tablet, um notebook, um computador O bom é saber que nesses tempos meio difíceis, esquisitos Mesmo através da tecnologia Nós estamos juntos E o amor de Deus está sempre ao seu alcance Jesus está sempre de olho em você e em mim Para cuidar das nossas vidas Bem, toda quarta-feira você sabe também Que nós temos as nossas oficinas de talentos São elas, o balé das meninas, não é? O Aliança Kids Que é o hip-hop, o break, a dança de rua Em forma de adoração a Deus Temos também, terceira oficina A bandinha, a bandinha rítmica é maravilhosa Ela trabalha os sonhos, os compassos, os ritmos, né? Temos também, em inglês, missionário Como é bom se aproximar de um idioma Tão falado no mundo todo Através da Bíblia É muito legal Temos também a oficina de artesanato Super criativa Que inspira a gente E temos a sexta oficina Que é a do Atos Kids É a nossa oficina de teatro Que trabalha a interpretação Ah, gente, essas oficinas são maravilhosas Mas nos meses de dezembro e de janeiro Elas estão de recesso Voltam normalmente em fevereiro Mas você ia ficar sem nada As quartas-feiras? Claro que não! A Geração Amarelinha traz pra você Um seriado maravilhoso Estamos reprisando alguns capítulos Chama-se Biografia Missionária E são várias Nesse seriado das Biografias Missionárias As quartas-feiras nós trazemos um capítulo diferente pra você São histórias verdadeiras De homens e de mulheres Que foram muito importantes na sua época Na sua geração Não é mesmo, detetive? Não só porque eles levaram o Evangelho de Jesus Cristo A todas as pessoas que estavam ao alcance deles E isso já seria maravilhoso e tremendo Mas eles também se preocuparam com a comunidade Em que eles estavam ali vivendo Onde Deus colocou a vida deles trabalhando Então eles levantaram escolas Eles construíram hospitais Gente, é uma obra muito linda Eles trabalharam com famílias inteiras Trabalharam na tradução de Bíblias Para diversos idiomas Gente que usou a sua própria profissão De médico De advogado De pedreiro De escritor Ao serviço do Evangelho do Senhor Jesus E a gente sabe, né? É isso que o Senhor Deus quer fazer com a minha vida E com a sua vida Porque nós somos missionários Aonde estamos Aonde estamos morando Aonde estamos estudando Vivendo Deus quer nos usar Então que você Através da inspiração Dessas vidas aqui Se deixe usar Pelo Senhor Deus também Tá certo? Porque ele te deu muitos dons e talentos Deixa ele te usar Durante toda a sua vida E você vai ver como será maravilhoso Viver o amor de Deus E levar esse amor A outras vidas também Então com vocês O seriado da Geração Amarelinha Biografias missionárias Através, é claro De todo o preparo Da tia Jeanne Que foi a personagem Que entrou nessas histórias E do jeitinho dela Trouxe a verdade Dessas vidas para nós Segue pra você Mais um capítulo Nesta quarta-feira Ou qualquer outro dia Que você estiver vendo No final Nós voltamos a nos ver Certinho? Olá crianças Eu gostaria de falar Para vocês Sobre a Bíblia Sagrada Ser a maior missionária De todos os tempos Para vocês entenderem isso Vem comigo Que eu vou contar A minha história Eu sou William Cameron Thompson Mas pode me chamar De Tio Can Ok? Crianças Sou americano Dos Estados Unidos Deus me chamou Para ser missionário Em América Central Deus me levou Para Guatemala Sempre fui ensinado Por meus pais A amar A palavra de Deus Chegando na Guatemala Levei Muitas Muitas Palavras de Deus Em inglês E em espanhol Crianças Prestem atenção O trabalho Em Guatemala Era evangelizar Levar a palavra de Deus Ao interior Levar a mensagem Do evangelho Um dia Um jovem De um povo Da Guatemala Chamado Caquiquel Esse povo Esse jovem Falou para mim Tio Can Esse Deus Céu Não é Esperto E eu perguntei Para ele Por que? E ele me disse O seu Deus Tio Can Ele fala Somente Duas línguas Espanhol E inglês Crianças Naquela hora Eu entendi Qual era A minha missão Em Guatemala E no mesmo Momento Deus Me abençoou E outros Missionários Também E ficamos Ali O povo Caquiquel Não tinha Escrita Não tinha Alfabeto Criamos Então Um Alfabeto E pudemos Traduzir O novo Testamento Para Caquiquel E aquele Povo Teve Deus Falando Com ele Em sua Própria Língua O maior Missionário É a Palavra de Deus Na língua Mãe Crianças Depois Fiquei 13 anos Montamos Um posto De saúde Em Caquiquel Montamos Escolas Que ensinaram Escrita E falar E aprender Sobre Bíblia Voltei Para Estados Unidos Mas Minha missão Não Tinha Terminado Começamos Um grupo De tradutores Para traduzir A Palavra De Deus Para todas Todas Para todas As línguas Da Terra Crianças Desse jeito Todas As pessoas Onde Estiverem Receberão A Palavra Vinda Da própria Bíblia Sagrada Crianças Vocês Têm Sua Bíblia Trabalhem Leiam Estudem Aprendam Usem Eu sou O Tio Cão Aqui Em Guatemala No século XX E você Nossa gente Mais uma Linda História Não é? Aí eu me sinto Tão inspirada Quando eu ouço Essas histórias De novo Gente Eu fico assim Querendo que Deus Use a minha vida Desse jeito É isso que eu quero Pra mim E pra você Que Deus te use Desse jeito Que a Bíblia Seja algo Que a gente tenha Muita alegria De falar dela Aí por falar Em Bíblia Ó Você não pode Tirar férias Da Palavra De Deus Não é verdade? A Bíblia Deve estar Sempre do seu lado Você tem lido A Bíblia? Tem tido Aqueles momentos De oração Com Deus? Não tire férias Disso aí Porque Deus Está muito Perto De você Jesus É o seu amigo Sempre fiel Esteja também Sempre muito pertinho Dele Tá certo? Então nós nos veremos No próximo domingo Meio dia E no mesmo domingo Às 8 horas da noite Nós temos Dois então Vídeos novos Pra você Até lá Na próxima quarta A gente se vê de novo Também Com mais um capítulo novo No nosso seriado Biografia missionária Deus abençoe A sua vida Fique juntinho E firme Com o Senhor Jesus Beijão Dois então Tchau Legenda Adriana Zanotto